Vamos lá, Zé, depois de dois treinos secretos e muito segredo, dá pra revelar alguma coisa? Não, mas vamos mudar, né? A gente sempre com jogos considerados clássicos, a gente tem algumas coisas que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente analisa, e sem dúvida é minuciosa a coisa, né? É minuciosa, a gente precisa ver mais ou menos o que o adversário, uma formação que a gente tem ideia, que acha que ele vem, uma outra também, então nós temos que trabalhar bem das situações, então por isso que nós não vamos mudar, vamos voltar, saber que é um jogo em casa, que a atitude, a imposição, a iniciativa consciente, organizada, bem, possui um clássico, clássico se define por detalhes, então eu acho que quem trabalhar melhor ali, seja no começo, na escalação e também no transcorrer nas mexidas, é que quem errar menos, quem aproveitar as oportunidades, então o clássico a gente precisa falar menos, ser mais objetivo e deixar pra resolver a escalação no momento antes da partida. Você tem 11 jogadores no campo, desses 11, tem algum, que não seja o Thiago Cardoso, que já está confirmado? Olha, a base vocês sabem, né? A base é praticamente a maioria deles, agora é lógico que queira ou não queira, pode acontecer algumas mudanças, né? Justamente pela forma, maneira que o adversário joga, vocês sabem que eu gosto de estudar o adversário, e nós já temos mais ou menos assim, porque a gente já viu o adversário jogar em uma situação e em outra, e acreditamos que ele possa vir na situação que a gente tem que estar preparado, por isso que a gente tem que treinar, e tem que treinar situações que o adversário pode surpreender a gente, dentro de casa e tem que tomar todos os cuidados. Ô Zé, mais do que nunca, Marcelinho Paraíba vem desequilibrando pelo esporte, não seria necessária a marcação individual em cima dele? Olha, a preocupação nossa é o clássico, é o todo, né? Agora nós sabemos que vamos tomar, vamos ter um policiamento dos principais jogadores, ou no todo, no geral nós vamos marcar no todo. A preocupação a gente sabe que é um clássico, agora também nós não podemos esquecer que nós temos uma força de velocidade ofensiva, e que nós vamos buscar jogar o clássico para buscar os três pontos, né? Eu prefiro jogar para três pontos do que ficar empatando três vezes, então logicamente a gente vai arriscar, e vai buscar uma formação que seja ideal para que a gente possa ter a iniciativa, a imposição e a atitude desde o início do jogo. Então se você vai arriscar, supõe-se que é no mínimo 4-4-2 com dois meses ofensivos, não? Você vai, momentos antes da partida, a gente solta a escalação aí, dessa vez 15 minutos antes. Zé, alguns jogadores do esporte, o Dutra, já passaram pelo esporte, o Dutra e o Carlinhos Valle, eles optaram essa semana por não dar entrevistas à imprensa. Isso foi uma orientação sua ou o que você acha dessa postura deles? Não, a gente escolhe a experiência que a gente tem, né? A gente sabe que quando você volta a jogar no clube que você criou, ou que você fez uma história, o clube onde você, às vezes é melhor evitar, e esses são cinco, cinco, seis jogadores, né? E a gente trabalha o emocional, o psicológico deles aqui, né? E deixa pra eles falarem menos e dentro do campo voltar a fazer o jogo com equilíbrio, com tranquilidade e jogar para o Santa Cruz, né? Eles não precisam jogar pra ninguém, eles vão jogar para o clube, para o resultado e não precisam mostrar pra ninguém que se tem revanche, se tem mágoa, se tem nada disso. Os jogadores estão orientados a fazer o jogo dentro daquilo, dentro do equilíbrio, dentro do controle para surpreender e conseguir um resultado, que eu acho que é isso que eles estão pensando. Zé, o Carnaval tá chegando, a torcida vai sair daqui, vai querer sair daqui já fazendo festa. Você poderia dizer, a torcida, o treinador pode preparar a festa de Carnaval? Um clássico, infelizmente, não dá pra gente falar isso, né? A gente tem que saber que todos os clássicos vão ser definidos, vai depender do dia, do momento. Agora, a gente espera, né? Nós já estamos jogando dentro da nossa casa, perante a nossa torcida, a gente espera estar numa noite brilhante, tudo dê certo, né? Mas nós sabemos da dificuldade que é, mas não podemos, temos que acreditar e confiar e saber que a gente, um clássico, precisa colher um grande resultado, tá chegando o momento de colher um grande resultado. José, por mais de uma vez agora, você falou em falar menos e trabalhar mais e pensar mais no clássico. Como sabe, lá do adversário, o Mazola falou muito e até agora mostrou pouco. E se é uma das tuas estratégias pra motivar o grupo, mostrar o que ele falou, que ele disse que o esporte era melhor, que tem a melhor qualidade do esporte, que os jogadores queriam jogar pelo esporte, isso aí serve a motivação mais pro tempo? Paz, a gente no futebol hoje tem coisas que a gente, no momento, às vezes, pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Essa ansiedade, essa apreensão, essas coisas assim que, às vezes, a gente tem que manter o controle, né? e saber passar pro jogador, mas eu não tenho uma forma de trabalhar quando eu chego no clássico. O profissional do outro lado tem outra forma. E eu gosto de fazer esse incentivo, essa motivação e trabalhar internamente o lado emocional, psicológico e motivar os meus jogadores dentro aqui, né? Eu acho que o que vem de fora a gente não pode absorver e tem que ter equilíbrio e tranquilidade pra desenvolver. Acho que tudo que foi colocado tá dentro dos comentários, ele tem as razões. Mas acho que a gente tem que saber absorver, ter tranquilidade e procurar jogador. Dentro dos 90 minutos, é a única resposta que jogador pode dar, que a comissão técnica pode dar, no trabalho, nos 90 minutos do jogo do clássico. Pois é.